Um motoqueiro de aplicativo teve a moto, o dinheiro dele, o celular e os documentos roubados ele recebeu uma chamada de um passageiro para fazer uma corrida de Teresina era de Teresina para Timão, o cara liga ei, vem me pegar aqui, o caboclo vai rapaz, na motinha dele feliz, vou ganhar esse dinheiro quando ele chegou, tinha uma mulher do destino final ele foi abordado por dois homens armados que levaram tudo desse trabalhador que coisa hein Sérgio Alô, me conta aí José Carlos, 44 anos, pai de dois filhos há seis meses este homem está trabalhando na área de moto por aplicativo agora ele termina passando por uma situação de que ele não gostaria e nem deseja para o próximo ele estava no centro da cidade de Teresina quando recebeu um chamado, moto por aplicativo, para uma mulher essa mulher queria vir para Timão Maranhão e chegando aqui em Timão, aconteceu dele na verdade ser assaltado na verdade foi uma falsa, conta pra gente como é que aconteceu isso aí rapaz, eu peguei essa jovem por nome Jéssica que até no aplicativo apareceu o nome dela Jéssica e ali nas proximidades do Barroso Construções em frente à Caixa Econômica bem próximo mesmo da ponte, fez o retorno, pegou a ponte e chegou Timão então peguei ela, trouxe ela pra cá mas algo me dizia que antes não era pra me ter feito esse trajeto mas aí pelo hábito de conseguir um extra, conseguir uma renda melhor e maior aí eu fiz a corrida, ela subiu na moto, atravessando uma ponte e aí ela me trouxe pro cheiro do queijo porque deu pra saber que era cheiro do queijo porque ela... você desconfiou? desconfiai na cara porque eles chamavam ela de vagabunda, não sei o que corre, corre vagabunda, mas ela desceu na mesma direção que eles, né? então, assim, eu achei que os três, que ele tava acompanhado com o outro eu achei que os três, junto com ela, faziam parte da mesma quadrilha, né? então... agora o momento lá pro senhor, o que foi que aconteceu? eles chegaram, colocaram a arma na cabeça do senhor? colocaram, puxaram a arma e colocaram na minha direção e... e confesso que vi a morte eu... eu vi a morte, o cara colocou a arma na minha cabeça quando a arma estava no senhor, o que que veio no momento? o que que veio na cabeça do senhor? Primeira coisa? minha família, minha família minha esposa, meus filhos, eu tenho três netinhos também então, eu só pensei em entregar, né? porque bens materiais não pagam a vida então, a gente consegue de novo se não conseguir o mesmo que foi roubado, a gente vai trabalhar pra comprar outro e a moto, o senhor tava quanto tempo com essa moto? quatro meses eu ia fazer agora paguei agora, dia 20 você tinha passado por uma situação assim, amigo? não, com transporte não já passei a pé, andando me levaram um relógio mas, com transporte é a primeira vez desejo pra qualquer um, né? pra ninguém pra ninguém o cara, a pessoa te botar a arma na cara e dizer que se fizer qualquer movimento morre eram dois lá no momento? eram dois eram dois tá aí, ok muito bem, tá aí a situação desse pai de família um homem de 44 anos, pai de dois filhos há quatro meses apenas com a moto e trabalhando há seis meses como motociclista de aplicativo passou por uma situação horrível teve a moto tomada de assalto celular levado o que tinha em dinheiro também foi levado e todos os documentos também agora um detalhe dois elementos que fizeram isso um deles estava com ferros nas pernas ou seja, mesmo em situação de cirurgia com ferro nos pés eles estavam assaltando a bandida ela ligou pro cara já combinada com os dois vagabundos o cara pegou ela inteirizinho no pobre do rapaz aí botou na garupa da moto chegou lá ela já tava ela ficou brigando com os caras pra dizer que era fazendo um migué, sabe? a bandida era ela e os dois bandidos contratados com ela levaram esse rapaz quase que matam esse rapaz aí, viu? é, às vezes as pessoas confiam porque querem, né? mas tem muita gente bandida mesmo mas tem muita gente bandida mesmo